Agora tô judiando Agora tô maltratando Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô judiando Agora tô maltratando Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Que sentimento Como pude ter suportado tanto tempo Louvando tudo e a sua ingradidão Com medo das suas ameaças de separação Que sentimento Você brincando e eu pensando em casamento Agora tô com o outro e você tá sabendo Tá louca, desorientada, querendo tomar veneno Agora tô judiando Agora tô maltratando Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô te odiando, tô, agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo, tô, quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô te odiando, tô, agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo, tô, quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô te odiando, tô, agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo, tô, quero te ver beber o que me viu bebendo Recente, mentou, como pude ter suportado tanto tempo Provando todo dia sua ingradidão, omito das suas ameaças de separação Recente, mentou, tô, você brincando e eu pensando em casamento Agora tô com o outro e você tá sabendo, tá louca, desorientada, querendo tomar veneno Agora tô te odiando, tô, agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo, quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô te odiando, tô, agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo, quero te ver beber o que me viu bebendo Aô, que sentimento